O Tribunal Regional Eleitoral caçou por unanimidade o mandato da prefeita do município de Eliseu Martins, Terezinha de Jesus Miranda Dantas, do PSDB. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, a prefeita foi acusada de distribuir mais de 150 títulos de aforamento de terra para possíveis eleitores, o que caracterizaria a compra de votos e a conduta vedada a agentes públicos. A representação que culminou com a caçação do mandato da prefeita foi impetrada pela coligação Muda Eliseu Martins dos partidos PSB e Democratas. Até agora, 47 prefeitos já foram caçados no Piauí, já foram realizadas 16 eleições suplementares. Três devem ocorrer no segundo semestre. Os prefeitos que ainda permanecem nos cargos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. Em janeiro deste ano, a prefeita de Eliseu Martins foi citada em uma investigação da Polícia Federal. Ela e mais sete prefeitos e dois ex-prefeitos foram presos durante a Operação Geleira, acusados pela polícia de participar de um esquema de desvio de recursos públicos destinados à saúde e à educação.